Olá, eu sou a Raquel e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dicas de cuidado com as hortências. Vejam só como que a minha hortência está bem bonita, olha, florida. Eu gosto muito das hortências porque eu acho que elas representam a ternura, né? A ternura de Deus por nós e representam também a abundância. Assim como o amor de Deus por nós é abundante. E a hortência é uma planta bem fácil de cuidar, tá, gente? Quando eu comprei a minha e quando ganhei uma muda, eu fiquei com receio de não dar conta. Mas é bem tranquilo, tá? E a primeira dica é o lugar. Você precisa acertar o lugar onde você vai colocar a sua hortência. Elas gostam muito, tá? De preferência, o sol da manhã, tá? Se você conseguir colocar ela num lugarzinho onde ela receba o sol da manhã, ela vai gostar muito, tá? A minha fica aqui nesse lugar aqui, ela recebe sol até mais ou menos 11 horas da manhã, meio-dia, ela recebe o sol. Depois disso, vai fazendo sombra nela. Se você pretende cultivá-la no chão, coloque ela num lugar próximo a outras plantas ou debaixo de alguma árvore, onde ela possa receber a luz filtrada do sol, tá? E outra dica também muito importante é em relação à rega. A hortência, ela gosta muito de água. Mas isso, gente, não quer dizer que você tem que deixar a terra encharcada, não, tá? Você tem que fazer o seguinte, você vai regar ela em abundância. Quando a terra estiver seca, regar bastante. E vai regar novamente quando a terra estiver seca, tá? Não é pra deixar a terra encharcada, não. Ela gosta da terra assim, olha. Vê se vocês conseguem ver. A terra úmida, tá vendo? Aqui choveu esses dias, então eu não precisei regar ela. Mas ela gosta dessa terra assim, bem úmida. Mas não encharcada, barrenta, não, tá? E outro cuidado também em relação à poda. Quando você for podar a sua hortência, você vai cortar apenas a haste floral dela. Por exemplo, a minha aqui, quando ela secar, eu vou cortá-la por aqui, olha. Mais ou menos por aqui assim, tá vendo, olha? Vou tentar mostrar aqui, tá vendo? Porque aqui tem os brotos dela, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem um broto aqui. Então você vai cortar acima da brotação, não corte pra baixo. Porque aí vai surgir uma flor nova. Tá vendo? Aqui tinha uma flor aqui, eu cortei aqui e deixei esses brotinhos aqui embaixo. Tá vendo? Tá surgindo outra flor aqui. Eu não sei qual a cor dela. E outro cuidado muito importante também é sobre o frio. As hortências, elas não toleram muito o frio. Quando eu comprei a minha, que foi essa aqui que eu comprei, olha. Essa que eu comprei e essa aqui eu ganhei uma muda, tá? Então quando eu comprei essa aqui, ela veio com as folhas todas queimadas, cheias de manchas. Eu até perguntei pro rapaz se era alguma doença e ele falou que não, porque era por causa do frio. Então se você mora numa região que faz muito frio ou geadas, procure proteger a sua hortência. Tá vendo? Vejam só, olha. E também, quanto a adubação, gente, também, pode ficar tranquila. A hortência, ela não é exigente quanto a adubação, não. Mas é bom adubar pra poder ela ficar mais forte e não pegar doenças ou algum tipo de fungo, tá? Eu adubo a minha com esterco de gado curtido mesmo. Mas ela, pra florescer, ela não precisa ficar de... Precisa ficar adubando ela com frequência, não, tá? A minha adubo, ela quer a cada três meses, mais ou menos, com um pouco de esterco de gado. E também, outra dica também, é sobre o vaso. Escolha um vaso grande, tá? Pra poder você colocar a sua hortência. Pra ela ter espaço pra desenvolver e soltar várias mudas aqui. A minha tem soltando uma mudinha nova aqui. Ela demora um pouco pra crescer também, tá? Se você comprou uma e ela tá pequena ainda, pode ficar tranquila que aos poucos ela vai crescendo. E, de forma geral, tá? A hortência é uma planta bem fácil de cuidar. Se você colocar ela aí num lugarzinho que ela receba o sol da manhã, já é o suficiente. Ela vai gostar muito. E, em relação à cor dela, não tem como a gente escolher. A cor é definida pelo pH do solo. Então, essa aqui é a rosa. Essa aqui é azul. Não sei se ela vai continuar azul ou se vai mudar de cor. E cada floração dela, ela fica com a cor diferente. Lembrando também, se vocês quiserem saber como mudar a cor da hortência, eu tenho outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final do... No vídeo, né? No final desse vídeo aqui, eu vou deixar aqui pra vocês clicarem. Pra vocês receberem dicas de como mudar a cor da hortência, tá bom? Já deixe seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação também, tá? Pra ser avisado sobre o envio de novos vídeos. Um grande abraço. Fica com Deus. E Deus abençoe.